Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. A bola em jogo para você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. A ideia é boa, a execução também. Savarino. Danilo Avelar. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Olha que boa troca de passes. Gabriel. Fazendo o lançamento do lado direito. Foi boa a bola, hein? Faz o lançamento. Está com espaço para bater no gol. Falta marcada aí. Falta mais dura, hein? Para cartão amarelo. Acabou sendo a falta mais forte mesmo. E não tem outra. É cartão amarelo. É cartão amarelo. Pensa, pensa, estica a bola. Alonso. Aí o Luan. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. E o árbitro capta o final do primeiro tempo. Zero a zero. E é gozante que nem os dois times, casalinha. Está fechado a dessa. E nem criando oportunidade. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Está faltando qualidade técnica nas duas equipes, né? Então está um jogo aberto, né? Que dá para criar, dá para tocar a bola, dá para chegar para entrar na área, mas ninguém está entrando. Dá para fazer jogada de fundo e velocidade, mas ninguém está fazendo, né? Então é um jogo aberto. Mas alguém tem que aparecer para jogar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Teve desvio! Cabeçada para fora! Rony. Chega bem de ladrão ali. Outra bola lançada. Lucas Piton. Deu o bate e tomou a falta. Vamos, polícia! É a falta! Gil. Lua. Otero. Danilo Otero. Cid Clay. Chega bem de ladrão ali. Usou a habilidade, tocou boa bola. Otero. Keno. Keno. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Agora é cuidado com o contra-ataque. Aí o árbitro apita. Fim de jogo! Hum! Fim de jogo!